A CIDADE NO BRASIL Alô, não come dá com a cena, sensei! Ali! Chico! Ali! Chico! Oui! Man! 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 How are you? Well, ok, well. I've got lost. Where have you been? You don't know? Just a moment on you. No? Don't use papers? Eh? We last met at... Obani Joseph's wedding meeting. Yeah. Ah, yeah. That is in Facebook. From that, the one part attachment. I work with the African Union. African Union? Yeah. AU. EU. I'm the political and cultural attache of Eastern Central Africa. So in case there is any problem, they just get to me. Since when? I've heard it like for one year. You keep undercover. You don't overexpose African Union secrets. You swear an oath. You swear an oath. Oath of allegiance. You don't just talk anyhow. Even you, I'm helping you. I can be arrested. I can be arrested. You see. You see, there is a new generation, there is a movement coming in Africa. But in the middle of the country, you are aЬ. You are from Russia, you know. You are from Russia. Yeah. If you quit shooting, you will have to go to Russia and China. No, you have to go to Russia. No. No, you are from Russia. It's not a campaign anymore, you don't have to go to Russia. Eles não podem ter sido democrático, então eles podem ter um rúho, um rúho. Mas eu vou ter que ir a Cronprins de Saudi Arabia. Para que ele não tenha sido democrático, porque o African Union protege eles em uma forma. Então, mas é o Brasil. A questão é que os nossos alunos foram privatizados. Mas eles estão no meio. Mas a gente tem que ir atrás de um trânsito. Para a ethiopia. Eles estão indo para a ethiopia. Então, nós estamos tentando a gente com o que está acontecendo. Mas eu vou enviar que, em qualquer lugar, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Sim. Quando você olha para mim, quando você olha para mim, você está falando um babo, um sarco, um o que? Você está falando de mim, Essa é a questão de que eu falo, mas não sei se a gente que comemos. E agora, não sei se que eu falo. Mas eu falo, eles me falaram que você viu o que você faz na minha cidade. A cidade de Jerusalém, sim, a cidade de Jerusalém. Eu falo que você está fazendo a minha cidade. A cidade de Jerusalém, mas eu falo... O maior, Você sabe, Uganda, tecnicamente, você não pode sobreviver quando você não mentira. Todo mundo mentira, desde o presidente para o jovem. Todo mundo vai te contar uma história diferente. Todo mundo vai te contar uma história diferente, se você conhece ou se você não conhece. Eu estou dizendo, é o pastor. Sim, o pastor é um homem, o homem 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 é um homem. Mãe, o homem é um homem. Mas, por exemplo, o negócio é um homem? Sim? Todo mundo é um homem, todo mundo é um homem. Especialmente você. Não, não, não. Eu não falei, eu não falo para você. Vamos nos mostrar uma história. Vamos nos mostrar uma história. Quando a gente tem uma história que a gente seguindo, a gente que tem um homem. O que é estranho? 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 Você tem alguma coisa? Talvez para o ministro. Nós não temos uma história do ministro. O que é? O que é o governo? O que é? O que é? O que é o governo? O governo está na rua. A senhora, não pode ser uma queira. A senhora, o governo, a senhora foi uma própria. O governo, o governo, o governo, Não é isso? Não. Como é que você está? Olá. Como você está? Fui bem. Você está de esta parte ou de esta parte? Estou de esta parte. Ok. Você tem uma história sobre o ministro que foi feio? O ministro de Mugund. O pitilário. Sim. Ele estava na rua. Ele teve problemas com esse estômago. E depois ele veio. Então, algo aconteceu. Ei! Eu estava no poste. E eu vi um convoy passando. Eu vi um convoy passando. Eu vi um convoy. E eu vi um convoy. E eu vi um convoy. Eu vi um convoy. Eu vi um convoy passando. E eu vi um convoy. Aí fazendo uma flã Lanja. Aí, Depois da minha mãe vi um convoy, eu vi um convoy. Ele virou, ele thứ una liberdade dezolunte. breech overuz. Ela sempre pertenceu. E as mulheres vieram. Depois olh Miller tem várias vezes. O ministro de Mucay матem. Ele disse, Você estava atrás dele? Você foi na cena? Sim. Então, eles foram indo para a mosquisa. Sim, eles foram indo para a mosquisa. Eu decidi ir para a mosquisa. E então você viu o ministro? Eu vi o ministro. Ele foi emmers-se no meu coração. E foi o homem que ele foi. Então quem ele foi? Uma mulher que veio, uma mulher que veio, era uma mulher que veio para a mosquisa. Mas essa mulher que veio para a mosquisa. E quando ele entrou, eu não sei o que ele fez. E o ministro veio. Ok. E então ele foi para casa? Ah, o convoy foi para a mosquisa. Ok. Mas ele não chegou. Esse é o problema. Ok. 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 Tolerá. E parte de mim que ele foi boa a mosquisa. Ok. Ah, não vai. Muitos são quantos? Estons estudantes. Questões são pesquisas. Aqui são pesquisas. Ta gente. Aqui é um cajaguz. Cajaguz? Cajaguz. Um. Que é isso aqui. Ok. Muito obrigado. Presidente Bakubira, ele virou pra ele, para não haver uma foto. Ok. Ok. Há problemas. Leito? Podemos falar para um segundo tempo. Pode falar um minuto? Um minuto? Sim, sim, sim. Olá. Como você está? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, eu só queria ter mais evidências. Sim. Porque nós estamos fazendo uma pesquisa. O que? Tem uma pessoa, uma pessoa de governo, que tem um estilete. Então, o carro... Então, ele tinha um estômago, e, depois, ele tinha um estômago, e, depois, ele tinha que sair da convoy e ir ao metade. O que aconteceu? Que isso aconteceu? Olha, esse cara... Agora, esse cara... Sim. Sim. Eu, quando o carro aconteceu... Eu estava em um estômago. Eu estava tentando... que alguém estava no escuro... O que é isso? O ministro me deu 10,000 euros. E agora, eu cortei minha história short, e você come in. Então, agora, eu falei, eu estou aqui, porque eu tenho que voltar. Eu não fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu ocupação. Depois, o pastor está rasando todos os soldados. Eu não me lembro. 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 Eu cortei 10,000 euros. Porque você entrou com meu tempo. Sim, sim. Eu não me lembro. Eu vim para o governo. O ministro. Eu vim para o senhor. Eu vim para o senhor. Eu já falei, vamos, vamos. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Com minhas próprias duas. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O ministro. O que? O ministro. Sim. Obrigado. Você está tentando me confiar? Não, não, não. O que você está fazendo? Sim, sim. Muito obrigado. Isso é muito triste. Você está sendo muito feliz. Quem disse a verdade? Não, nada. Né, que você está fazendo o mesmo, a gente quer falar? A gente quer falar o mesmo, a gente quer falar. Me designais é o Uganda. A gente quer falar o que você está fazendo, está pensando. Se você está fazendo? Você quer falar? Você está fazendo o mesmo? Tudo bem, eu quero falar? Vamos chegar um pouco? Me, me, me. Me, me. Me, me. Hello. Não, não, não. Você parece um irmão. O que é? O que é? Não, não, não. Nós somos amigos. Eu estou bem. Nós somos um professor. Você é professor. Agora, tem a me. Contra o Ministro. Ele está no plano com a palco. Você tem a palco. Não, ela sempre tem a palco. Ela está no plano com a palco. Ela deve ter palco. Ela está no panque, ela estava perto. Ela está no palco. Ela estava simbualmente. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.